Se você está pensando em abrir uma empresa, ou já tem uma empresa aberta e está precisando de um programa de PDV para você poder realizar vendas, cadastrar clientes, produtos e muitos outros recursos, então fica no vídeo que eu vou te dar uma dica ótima. Olá pessoal, meu nome é Leonardo da loja Smart Cell. Hoje eu vim trazer uma dica para vocês de um programa de PDV. É um programa de vendas que eu utilizo aqui na minha loja e está dando super certo. Esse programa se chama Nex. Para começar, eu já quero responder algumas perguntas que você deve já estar se fazendo aí. O programa Nex é gratuito? É e não é. Ele tem a versão gratuita e também tem a versão paga. Mas a versão gratuita já te oferece um leque de possibilidades para você fazer venda, cadastrar produtos. Ou seja, com o programa gratuito você já consegue trabalhar. O programa gratuito já te dá também o catálogo online, que é uma máquina de venda se você souber trabalhar ele. Nada mais é que você ter o seu próprio site com um clique para você poder mandar para o seu cliente. Aí o seu cliente vai conseguir ver os produtos cadastrados que você tem, foto, preço. Isso é muito bom. Aí também tem as versões pagas, que te dá algum recurso a mais. Tem um plano Pro, plano prêmio, se eu não me engano, e o plano fiscal. Outra pergunta que vocês devem estar se fazendo é que ele só tem para o sistema Windows. Por enquanto, até no dia que eu gravo esse vídeo, ele só está disponível para Windows. Uma outra pergunta que vocês devem estar se fazendo também é se ele tem aplicativo para celular. E a resposta é sim. Você tem o programa ali no computador que sincroniza com o aplicativo de celular. Porque o aplicativo é muito bom. Você consegue ver o que está acontecendo na sua loja em relação a vendas. Você consegue ver estatísticas. Consegue verificar o estoque de produtos. E saiu uma atualização recente agora que você consegue até fazer vendas. Mas já já eu vou aprofundar um pouquinho mais no aplicativo. Eu resolvi trazer essa dica, que não é muito o foco do canal. Mas é para ajudar vocês. Porque há dois anos, quando eu fui abrir a loja, a gente tem que resolver tanta coisa. Tanta coisa na cabeça da gente, a gente fica até perdido. E eu sabia que eu precisava de um programa para gerenciar a loja. Porque eu vendo muito produto pequeno. É muita variedade de produto. E eu andei baixando vários programas aí, que eu encontrei pela internet. Mas eu não gostei. Não era intuitivo. Era difícil de trabalhar. Então, até eu consegui encontrar esse programa Nex. Quando eu instalei ele, realmente eu encontrei muita facilidade de cadastrar os produtos, fazer venda. Realmente eu gostei muito dos recursos que o programa oferece. E outra dica que eu quero dar a vocês. Se você tem uma empresa, vai abrir uma empresa. Baixe esse programa. Utilize o plano gratuito para você testar. Se ele for o suficiente para você, você permanece nele. Mas não faz igual eu pensei em fazer, não. Buscar programa craqueado. Isso é ruim, sabe? Porque às vezes ali você não tem suporte. Com um programa desse você não vai ter suporte. Se o programa der algum problema, você vai perder seu banco de dados. Como se diz, a sua empresa é valiosa. Então, não compensa correr esse tipo de risco, sabe? E eu estou dizendo isso porque induz oportunidade. Eu precisei de um auxílio do pessoal do programa Nex para arrumar o banco de dados. E outra coisa foi para sincronizar o aplicativo no programa. Foi tudo na hora. Mandei mensagem. Eles já acessaram de forma remota o meu notebook. Já resolveu tudo na hora. Então, acaba que compensa muito. E até no programa gratuito você tem sim o suporte. Agora chega de enrolação e vamos para o que interessa, que é o programa. Vamos lá. Esse é o site do programa. Que na aba aqui em cima você pode ver os planos. Tem aqui plano mensal, semestral e anual. Tem a versão grátis. A pró, que te dá essa gama de recursos aqui. E tem a versão prêmio. Tem a versão fiscal também. Ela é mais cara porque tem... Aí cadastra isso aqui com a receita da sua cidade ou do seu estado. Que aí você já faz a venda e já emite as notas fiscais e eletrônicas. Então, eu não utilizo. Então, eu não vou entrar muito nisso aqui, não. O meu plano é o PRO. Certo? Então, aqui você pode ver muitas informações de valores. Inclusive, eu pago o plano anual, que sai mais em conta. E meu plano é o PRO, que seria 59 por mês. Mas parece que eu pago, acho que é 480 por ano. Você vai clicar aqui em cima e vai baixar o programa, certo? Feito isso, você vai instalar, vai colocar o seu e-mail, escolher uma senha. E quando você entrar no programa, essa é a tela inicial. Esse aqui é porque meu caixa está aberto. Esse aqui foi as vendas do dia. Mas deixa eu fechar meu caixa e depois eu reabro ele aqui. Porque senão vocês vão ter muita dificuldade de entendimento aqui no início, tá bom? Aqui, ó, meu caixa está fechado. Vamos começar cadastrando um produto. Vou mostrar como que cadastra produto. Porque não adianta começar aqui em cima em venda, sendo que você não cadastrou nenhum produto ainda, correto? Então, vamos lá. Produtos. Aqui está os meus produtos, já cadastrado. Se você quiser cadastrar um novo produto, você vem aqui no mais. E aqui vai te dar inúmeras possibilidades. Tem esse código aqui. E aqui está vendo, ó. Nesse EAN aqui, GTIN, que é a etiqueta de código de barra. Use o leitor de código de barras ou digite o código de produto. Esse programa, ele funciona com aquele leitor de código de barra. Para algum tipo de comércio que você vai abrir, isso é muito bom. Porque, às vezes, você vai abrir uma conveniência, um mercadinho. E você tem um fluxo maior de venda. Então, para você adquirir esse leitor de código de barra, é muito bom. Porque vai agilizar na hora de você fazer venda. Mas eu não utilizo. Minha loja é uma loja de eletrônicos, então eu não utilizo. Continuando. Aqui você vai descrever o produto, né? Categoria. Isso aqui é muito importante. Aí você vai escolher a categoria do produto que você adiciona a categoria, viu? Aqui vem em branco. Aí você vai cadastrando seus produtos, vai adicionando em categoria. Você pode criar categoria, editar as existentes ou excluir. E depois que você escolhe uma categoria, você pode escolher uma subcategoria, que é o iPhone, carregador de iPhone. Aí tem a subcategoria que eu já criei. Isso é muito importante para o catálogo online, principalmente. Mas depois eu vou entrar no catálogo online. Você pode escolher a marca do produto, né? Você pode escolher aqui localização. Isso aqui eu não costumo preencher. Aqui você pode escolher o valor que você vai vender o produto. Aqui o preço de custo, o seu estoque, unidades de medida, quilo, lata, metro ou peça. O quilo aqui, eu quero falar para vocês também, que esse programa também tem jeito de você adicionar balança nele. Então se você tem aí, sei lá, um varejão e quer vender o produto no quilo, tem jeito de você adicionar aqui o produto, preço do quilo. E depois na hora de realizar a venda, você utiliza balança. Observações, você pode colocar alguma observação. Tem uma outra coisa aqui também de fornecedor. Eu sei que tem jeito de cadastrar fornecedor. Ah tá, aqui ó, aqui em cima, kit combo. Eu nunca montei, mas aqui é para você, por exemplo. Você quer vender um produto também que a cada três produtos que a pessoa compra, ela ganha o quarto. É tipo isso. Tributação, aqui eu acredito que seja para coisa para plano fiscal. Isso aqui também eu não utilizo não. Fornecedor, você pode cadastrar um fornecedor, né? Para você saber de quem que você está comprando aquele produto. Opções, isso aqui é muito bom. Decora isso aqui também, viu pessoal? Isso aqui é para você fazer promoções. Na minha loja, eu faço promoções todo mês. Então eu venho aqui e coloco um produto na promoção que o sistema automaticamente, na data que você definiu, vamos supor, a promoção começa no dia 1º e termina no dia 31. E o preço do produto na promoção vai ser X. Aí automaticamente o programa já coloca o preço daquele produto na data que você marcou aqui. E tira também na data de fim, né? Que aí o produto volta ao preço normal. Você pode adicionar validade, você pode incluir o produto aqui e colocar qual é a validade do produto, para você não ter perigo. Isso você trabalha com alimentos, por exemplo, para você não ter perigo de perder produtos, né? Então é muito bom. Ah tá, vamos voltar. Em relação a preço promocional, isso aqui é muito importante para o catálogo online, tá bom? Clientes. Você pode também cadastrar clientes. Isso é muito legal, porque às vezes você vai fazer uma venda e você pode imprimir notinha. O programa também te dá essa possibilidade. Mas eu acredito que só no plano pró em diante, viu? Você cadastra o cliente, aí você vai realizar uma venda e esse cliente seu tem que prestar conta. Então você imprime a notinha, a notinha sai no nome dele. E cadastrando cliente também, você pode até deixar cliente em débito. Mas eu não recomendo não, viu? Então, estoque. Aqui mostra o estoque dos seus produtos, né? Aqui é o estoque atual, a quantidade de produto que você tem. Então isso é muito legal. Catálogo online, aqui que é importante. O catálogo online, ele te dá acesso ao seu site. Vou abrir aqui para vocês verem. Mas tem jeito também de fazer venda pelo catálogo online. A pessoa entra no seu catálogo online, compra os seus produtos e automaticamente chega para você aqui nas vendas. Nós vamos chegar lá ainda. Então isso é muito bom. O catálogo online é esse aqui, ó. Aí isso aqui você manda para o seu cliente, vamos supor. Você lembra que eu falei das categorias? Vamos então falar do catálogo online. Eu falei das categorias, né? Então está aqui as categorias que eu criei, ó, no canto esquerdo. Vamos supor que um cliente quer saber de pendrive. Eu clico aqui em pendrive, aqui está todos os meus pendrive. Eu venho cá, copio o endereço aqui, ó. Copio e mando para o cliente. Aí o cliente já vai chegar isso aqui para ele, ó. Então é muito bom o catálogo online. Realmente, trabalhe em um catálogo online. Contas a pagar. Você pode incluir aqui contas a pagar. Caixa. Aqui é o caixa que eu fechei, né? Deixa eu reabrir o caixa aqui, ó. Caixa atual, está fechado. Caixa anteriores. Aí eu tenho o caixa do dia aqui, ó. Então eu quero reabrir ele. Eu venho cá aqui, ó. Reabrir caixa. Ok. Vou reabrir o caixa, porque o dia não terminou ainda. Se Deus quiser, eu vou fazer muita venda ainda. Estatística. Essa estatística aqui é muito legal. Essa estatística aqui te mostra quanto que você vendeu no mês, no ano. Quais produtos seu que tem mais vendido. Isso aqui não dá para entrar agora, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas isso aqui é muito bom. Passando um tempinho mexendo aqui, é muito legal. Aqui tem nota fiscal, que aí tem que ser aquele plano que eu falei, né? O plano fiscal, que eu também não utilizo. Agora, vendas. Vamos supor que você vai realizar uma venda. Você vem aqui, ó. Clica em F3, ou se não, clica em nova venda. Aqui, se você tiver o leitor de código e barra, você já pega o produto, joga o leitor, o produto já aparece aqui. Mas como eu não tenho necessidade disso, eu vou começar a digitar aqui. Quer ver? Smartphone, ó. A smartphone, porque o que eu vendo muito é os Redmi da Xiaomi. Aqui, aqui tem os meus smartphones. Vamos supor que a pessoa está comprando esse aqui de mim, ó. Redmi 9A. Clico duas vezes, ele já cai aqui. Na hora de realizar a venda, eu posso escolher qual é a forma de pagamento do cliente. Eu posso imprimir. Eu posso colocar observações, escrever algo sobre, por exemplo, garantia, alguma condição de venda, né? E aqui também, ó. Eu posso deixar em débito na conta do cliente. Mas depois que você cadastrar um cliente aqui, ó. Você cadastrou um cliente, você adiciona aqui, ó. Um cliente. Aí você pode deixar em débito aqui, ó. Então, pessoal, continuando, né? Vamos fechar aqui. Aí no final do dia, ó. Tem aqui as vendas que foram realizadas. Tem o caixa. O caixa te dá o total aqui. Então, o programa é muito bom. É muito fácil de mexer, né? No cadastrar produto lá. Eu acho que eu mostrei vocês, né? Que tem jeito de adicionar foto. Aí você cadastrou um produto. Você vem cá no seu catálogo online. Automaticamente o produto sincroniza com o catálogo. Tá vendo essa barrinha azul aqui? É que esses produtos aqui eu coloquei pra aparecer no catálogo. E o catálogo, pessoal, é uma máquina de venda, se você souber trabalhar. É uma máquina de vendas. Isso é que facilita a vida. Na hora que o cliente manda uma mensagem, ó, eu quero... Que cartão de memória que você tem aí? Qual que é seus power bank? Que é aquelas baterias portátil? Então, assim, você cadastrar... Aí, como que os produtos ficam separados aqui? Eu já expliquei. Quando você for cadastrar o produto, você adiciona uma categoria e se precisar, adiciona uma subcategoria. Ah, outra coisa. Aqui, ó, tem pedido em aberto. Esse pedido em aberto é pra... Aqui, ó, aqui tem... Vamos aqui. Aqui tem pedido em aberto. Pedido em aberto é quando a pessoa faz um pedido através do seu catálogo online. Aí ele fica aqui em aberto. Aí você dá ok, né? E manda pro cliente um link de pagamento. Aqui, ó, pedido a aceitar. Pedido em aberto. Orçamento. Você pode enviar orçamento pra cliente. E tem aqui um link de pagamento. O link de pagamento é sincronizado com o mercado pago, caso você tiver conta no mercado pago. Porém, as taxas do mercado pago não é interessante. Então, eu não utilizo o link de pagamento do mercado pago. Eu prefiro não utilizar. Entrando agora no assunto de imprimir etiqueta, você pode vir aqui em produtos, etiquetas. Aí você escolhe qual é o produto que você quer imprimir etiqueta. Clica nele e coloca imprimir. E aqui, você pode escolher os modelos de etiqueta. São várias etiquetas. Mostra a medida. Tudo certo aqui. Aí só você comprar aquele papel que já vem com as etiquetas cortadas e coláveis, né? Que você já consegue imprimir e colar a etiqueta no seu produto. Tem muitos modelos aqui. Agora, vamos ver para imprimir a venda. Eu estou aqui numa venda, né? Então, você pode vir aqui, ó. Abrir. F2. E aqui em cima tem imprimir. Eu vou imprimir a venda e vou mostrar para vocês. E você pode alterar os modelos de impressão clicando na engrenagem do lado direito. Aqui, você clica nessa setinha, ó. Modelo layout do comprovante. Aí, aqui, ó. Você escolhe o modelo da impressão de venda. Tem essa aqui, ó. Duas vias para ficar uma via com você e uma via com o cliente. Está vendo? É bem bacana mesmo. Agora, eu vou mostrar a vocês o aplicativo do celular. Pessoal, esse é o aplicativo do Nex. Ele atualizou recentemente. Agora, é possível fazer vendas. Isso é muito bom. Então, depois eu falo sobre fazer a venda, mas vamos clicar aqui no canto esquerdo. Aqui, você vê os seus produtos. Seus produtos. Tem foto, preço, estoque. Então, é muito bom. Você vem aqui nessa... Na segunda opção, lá embaixo. Aí, tem os seus clientes. Está vendo? Aqui mostra quanto os seus clientes comprou de você. Isso também é muito legal, né? Para você ter um controle aí. Saber quais os clientes que estão comprando mais de você. Aí, isso aqui você consegue, às vezes, oferecer, tipo, o cliente que está mais comprando, se oferecer alguns brindes para ele ao longo de um período. Isso é muito bom. Vender. Aqui, você pode vender pelo celular, que já é sincronizado com o programa, né? O programa no notebook, né? No Windows. Quando você faz a venda aqui, já bate no seu estoque lá. Então, isso é muito bom. Porque, às vezes, eu tinha que... Por exemplo, vamos lá na quarta opção, lá embaixo, da esquerda para a direita. Aqui, é as vendas que estão acontecendo na sua loja. Toda vez que um cliente compra um produto, vamos supor que você não está na loja. Seu funcionário que está na loja. Um cliente comprou um produto, chega a notificação para você. Aí, você vê o que foi vendido aqui. Você consegue ter acesso à loja em tempo real. Certo? Então, isso é muito bom. Pessoal, então, vocês viram aí, né? O programa é bem intuitivo. Bem fácil de mexer, de manusear. Os pontos que eu destaco, realmente, é esse, né? Que é intuitivo. O suporte deles é muito bom. O aplicativo funciona muito bem. O catálogo online é uma máquina de venda. Se você souber trabalhar ele. É uma dica que eu dou para vocês, que eu costumo fazer. Quem utiliza o WhatsApp Business, sabe que tem aquelas respostas rápidas, né? Que você pode criar. Então, eu criei essas respostas rápidas com o link do meu site. Exemplo. Um cliente vira para mim e fala, Léo, qual os smartphones você tem disponível na sua loja? Aí, na resposta rápida ali, já tem um link já para a pessoa ser direcionada para o meu smartphone. Então, eu já respondo ela ali na hora. Ela já acessa, vê todos os smartphones que eu tenho disponível. E isso me ajuda muito. Eu vou até deixar o link aqui. Esse mesmo link que eu citei, que direciona a pessoa para os smartphones, eu vou deixar aqui na descrição para você clicar, dar uma olhada só para você ver como que é legal. Eu espero ter ajudado você nessa jornada. Eu sei que é difícil empreender, né? No Brasil, principalmente, é muito difícil empreender. E te desejo todo o sucesso do mundo. Se esse vídeo te ajudou, curte o vídeo. Envia ele para aquele amigo seu, que você sabe que às vezes quer empreender, ou que está montando um negócio, sabe? O intuito do canal é trazer dicas de produtos. Mas eu quero sempre estar compartilhando com vocês coisas também relacionadas à administrativa, sabe? Coisas, dicas para poder ajudar você, às vezes, que é empreendedor também, ou que quer empreender. Então, eu sempre vou estar trazendo esses tipos de dicas também, tá bom? Então, se inscreva no canal aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus